Deus é Deus, se Ele quiser fazer Ele faz, se Ele não quiser fazer Ele não faz, mas Ele continua sendo Deus, a gente precisa aprender isso de uma vez por todas, minha gente, porque essa história da gente, ah, tô brigado com Deus porque Ele não fez aquilo que eu tinha pedido pra Ele, isso é coisa de criança, são 4 horas e 16 minutos, quase 17 minutos, eu vou fazer hoje um programa especial, a Luana me escreveu dizendo assim, da Alcide, na minha família tem briga, tem inveja, umas pessoas se colocando contra as outras e eu não sei o que fazer, eu vou convidar um padre muito especial, o padre Rafael Vieira, daqui a pouquinho com a gente e eu tenho certeza que ele vai ter a palavra certa pra você, Luana, se prepara, 4 horas e 17 minutos, vem comigo, estamos ao vivo, vai! Parabéns por esse programa maravilhoso, é uma bênção pra todos que precisam de um consolo, que Maria passe à frente de todos, Ana Maria de Tapetininga, Deus te abençoe também, Ana Maria, muito obrigado pelo seu carinho, viu? A Sueli me escreveu e disse assim, Sueli Couto, em nome de Nossa Senhora Aparecida, que seus dias sejam de luz, o Espírito Santo derrame sobre a sua família, protegendo e conservando sempre. Parabéns por esse programa, essa equipe, que lindo! Obrigado pelo carinho, viu? Só carinho, não é? Já recebemos aqui, né? De vez em quando, umas bronca também, né? Falando em carinho, vamos receber com muito carinho esse padre muito especial pra gente, padre Rafael Vieira. Padre, seja muito bem-vindo, padre. Tá tudo bem? Como sempre é uma alegria estar aqui. Eu gosto porque esse padre é um padre inteligente, um padre sábio, agora eu quero ver como é que ele vai se sair com esse caso que temos aí. Vai lá! Eu tenho uma família problemática, muitas brigas, inveja, calúnia e as pessoas se colocando umas contra as outras. Não tenho um minuto de paz dentro de casa e isso me faz mal. Estamos em crise, não sei o que fazer. A Luana escreveu, ela tá desesperada. O que que ela faz? Alcides, eu queria dizer pra Luana, em primeiro lugar, que às vezes nós confundimos inveja com ciúmes. Geralmente quando tem brigas dentro de casa, geralmente o problema não é inveja, é ciúmes mesmo. Ciúmes é quando eu tenho alguma coisa e tenho medo de perder aquilo que eu tenho. Inveja é quando tem um vazio. Eu não tenho aquilo e eu quero alcançar aquilo. E quando uma pessoa tem inveja, geralmente ela age por trás, por escondido. Como ali tem muita briga, pode ser que exista ciúmes, por quê? Porque existem coisas que estão mal entendidas. Então, nesse caso, uma conversa. Se a conversa não adianta, não ajuda muito, então você mesmo mude a sua postura. Você fecha os ouvidos àquilo, não fale muito do seu trabalho, das suas coisas. Você evita pra que as pessoas se constranjam e saibam que alguma coisa mudou, tá diferente, que você mudou dentro daquela casa. Ó, importante também, né, dizendo mais uma palavrinha sobre isso. Tem situação que a gente consegue mudar e ali a gente se empenha, a gente faz. Tem situação que às vezes a melhor coisa que a gente tem que fazer é dar um tempinho, sabe? É afastar-se um pouquinho dessa situação. Às vezes aquela conversa aíada, aquela briga, todo mundo, você se distancia um pouquinho pra você estar mais saudável, pra conseguir ter a clareza mental, emocional, pra ver como agir. Nós vamos pedir, através de uma oração muito bonita, padre. Tem uma oração que o Papa, que agora é santo, né? São João Paulo II, ele compôs. E é pra paz nas nossas famílias. Vamos pedir isso. Vamos lá. Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. Pai, que és amor e vida, faz que cada família humana sobre a terra se converta, por meio de teu filho Jesus Cristo. Faz que tua graça guie os pensamentos e as obras dos esposos para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo. Faz que as jovens gerações encontrem na família apoio para a sua humanidade e para seu crescimento na verdade e no amor. Faze que o amor, reafirmado pela graça do sacramento do matrimônio, se revele mais forte que qualquer debilidade a qualquer crise, pelas quais às vezes passam nossas famílias. Isso tudo nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Ô padre, posso pedir um favor? No finalzinho do programa, você poderia abençoar as alianças? Porque tem muita gente que está me acompanhando agora, quem sabe você está aí com a sua aliança no dedo, né? Ah, o meu marido não está aqui, Dalcitos. Não importa. Você pega a sua aliança e vai segurar assim nas mãos, no finalzinho do programa. Até se já quiser deixar aí ao ladinho da televisão, já fica aí separadinho. Pode ser, padre? Nós vamos fazer hoje a bênção no final do programa, é pedindo mesmo, sabe, por aqueles casais que estão mais precisando de bênçãos, de graças, de proteção, que todo mal se afaste. É isso que eu desejo a você. Tem um recadinho? Vamos lá, agora. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e, então, recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. As coisas que Jesus diz é de uma profundidade tão grande que, passados dois mil anos, essas palavras continuam vivas, mexendo com a gente, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Às vezes, Dalcides, a gente pensa que essas palavras de Jesus nos prendem, mas, na verdade, elas nos libertam. Jesus está dizendo que nós precisamos ter vida e viver cada dia plenamente. Nós precisamos viver, mas o problema é a que crivo que nós vivemos? Sob o que nós vivemos? E Jesus apresenta o caminho dEle. E a pessoa que se coloca no caminho de Jesus e segue o caminho dEle, as orientações, os mandamentos, nós sabemos. O ponto final é ver o Jesus, que é ver a felicidade. Padre, eu tenho aqui três potes. Tem um pote verde, um pote vermelho e um pote azul. Você escolhe o pote vermelho, verde ou azul? O verde. O verde. Então, está aqui o pote verde e eu vou, nesse momento, pedir para você orientar esta pessoa que nos escreveu. É o Vitor. Diz assim, eu preciso de um conselho. Sempre sonhei em ter minha casa própria. Hoje, com muito esforço, eu consegui realizar esse sonho, mas não contei para minha família. Já tenho até móveis guardados na casa de um amigo, para futuramente levar para minha casa. Sou filho caçula e não será fácil dar essa notícia para minha mãe, que eu estou saindo de casa e tocando minha vida sozinho. É o Vitor. Vitor, isso acontece muito. Sua mãe vai sofrer realmente com a sua saída. Mas esse tipo de sofrimento não é ruim. Esse tipo de sofrimento, ele pode trazer muito mais vida à sua mãe. Ela precisa passar por isso. Por isso, não precisa ficar adiando muito como dizer ou o que dizer. Pode dizer a ela. Isso vai ajudá-la a entender e compreender. E talvez você tenha até uma surpresa. Você pensa que ela não vai entender. Mas toda mãe sabe que ela quer o melhor para o filho. E se ela entende que isso é o melhor para você, ela vai sofrer. Mas vai superar esse sofrimento. Exatamente. E ó, eu acho que para quem é pai, para quem é mãe, não tem insatisfação maior do porque perceber que você está dando conta das suas coisas, comprando sua casinha e já guardando os móveis. Olha, dá um orgulho só de ouvir a sua história, me dá orgulho. Vamos pedir, através dessa oração, de se colocar mesmo nas mãos de Deus. Padre, posso te pedir uma coisa? Você acende a vela para a gente, porque esse símbolo é muito forte, gente. Essa vela que se acende e você que está em casa diz assim, Eu quero ser, na minha família, essa vela que se acende. Como essa vela que se acende. Eu quero ser, na minha família, sinal de luz, de esperança. Eu quero ser, na minha família, sinal do amor de Deus. Por isso eu peço, bênçãos e graças. Eu confio, Senhor. Guia-me, Senhor. Basta-me a certeza de que o Senhor me conduz, para o meu coração ficar em paz. Eu confio, Senhor. Eu confio, Senhor. Amém. Vai sentir uma paz interior, você vai sentindo essa certeza de que Deus, Deus tudo sabe, Ele tudo pode. Ele coloca você em pé, Ele coloca você em pé novamente, Ele renova as suas forças. Deus coloca a mão poderosa dEle e Ele vem em seu socorro. Ó, a Catiane me escreveu, ela disse assim, Eu gostaria de pedir orações pelo meu sobrinho que nasceu no último dia 3, Gustavo Henrique, que se encontra internado. Que Deus e Nossa Senhora interceda e que Ele restaure a saúde. Mas com muito carinho nós vamos pedir agora, a Catiane, pelo Gustavo. É uma das intenções. Agora, quem mais? Qual é? Luiz Araújo. Eu gostaria de pedir oração ao meu pai, Nelson Araújo. Luiz Araújo, com 85 anos, ele segue direto o seu programa, Dalcides. É agora que nós vamos pedir para o seu Nelson. E tem também a Selma Elaine, ela está pedindo pelo marido dela, o Paulo, diz que está com depressão. Ela disse assim, Dalcides, estou precisando. A Jennifer Cristina também está pedindo por ela e pela mamãe Cláudia. Eu estou olhando aqui, estão chegando vários pedidos em todas as partes do Brasil. Rosicléia, estou rezando por você. A vovó Elisabeth, né, que está precisando de oração, não perde um programa. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar em oração pedindo a Nossa Senhora bênçãos e graças. Agora, vai. Maria, passa à frente. Com o poder do teu filho Jesus. Me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste. Que toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. E toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Você vai rezar a primeira Ave Maria, pedindo pela sua vida, pela sua família, pela sua situação financeira, pelo seu trabalho. Maria, se você está sem trabalho, peça nesse momento. É o Brasil todo que se une em oração, diante de Nossa Senhora. Maria, passa à frente. Da minha vida. Da minha saúde. Da minha casa. Da minha família. Do meu trabalho. E da minha vida financeira. Da minha vida afetiva. Dos meus relacionamentos. Da minha fé. E dos meus impossíveis. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou rezar mais uma Ave Maria, juntamente com o Padre, pedindo por todas aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, desamparadas, sem forças. Por todos os casais que estão em crise. E eu quero dizer, no finalzinho desse programa, você vai ter aquela bênção especial da sua aliança. Mesmo que você esteja nesse momento distante do seu esposo, você vai segurar nas mãos a sua aliança. E no finalzinho do programa, você vai receber a bênção. E eu tenho certeza que o Padre Rafael vai pedir a proteção também dos anjos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Por todos os casais, aqueles que estão nesse momento também em processo de separação. Aqueles que estão com muita mágoa no coração, muita raiva. Nossa Senhora, passa à frente. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. E vai vindo aquela paz no coração. Você vai perceber que no finalzinho do programa, naturalmente, você vai estar esboçando um sorriso. Vai estar mais em paz. Alcides, o que é que está acontecendo? É a graça de Deus que vai trabalhando em você. Olá, meu nome é Charles e eu sou de Campinas. Quando criança, eu aprontava muito na escola. Não gostava de ouvir a professora, sempre brigava nos trabalhos em grupo e minha avó vivia dizendo que minha mãe precisava me corrigir. Conforme fui crescendo, fui ficando cada vez mais briguento e não gostava de ouvir ninguém. Até que minha avó me disse, quem não é bom soldado, não será bom capitão. E aos poucos, ela foi me mostrando que para ser ouvido, eu precisava aprender a ouvir também. Tinha que entender que é necessário ser subordinado em alguns momentos e não somente estar no controle de tudo. Hoje, eu sou muito grato a ela, pois aprendi que quando somos bons ouvintes, somamos muitos conhecimentos. Abraços. Charles. Que legal, que legal. Ó, eu acho tão bonito isso quando alguém me escreve dizendo assim, minha avó dizia tal coisa. Então, os antigos, a sabedoria dos antigos, né? A palavra de Deus diz assim, você não vai ser respeitado pelos cabelos brancos que você tem, mas você vai ser respeitado pela sua sabedoria. Gente, gente jovem também, assim, eu já vi que tem sabedoria. Eu conheci alguns jovens maduros, né? Maduros. Mas para ser sábio mesmo, sabe? A profundidade dessa palavra, eu acho que o tempo é uma coisa que ajuda muito, né? Sim, acho que maturidade não é sinônimo de idade, maturidade é sinônimo das escolhas que a gente faz na nossa vida. Mas o tempo, como você diz, ele nos dá tempo de fazer escolhas, né? Nos dá tempo de voltar atrás, arrepender. E por isso que o tempo é importantíssimo para fazer com que nós, cada dia a mais, sejamos maduros, né? Então, quando... e principalmente quando nós nos aproximamos de pessoas que já passaram pelo tempo. E aprender também com as experiências dos outros, sabe? Às vezes, a gente não precisa dar as mesmas cabeçadas, levar os mesmos tropeços, que você já percebeu, o seu irmão já fez algumas coisas que ele fala, Ah, meu Deus, eu não quero isso para mim. Algumas atitudes, por exemplo, de algumas pessoas que já vão nos alertando. Felizes aqueles que conseguem aprender com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Seria bom que ninguém passasse, nem por sofrimento, nem por dor. Mas como faz parte da vida o sofrimento, a dor, a angústia? Se você perceber que algumas atitudes geram, despertam isso, uma coisa que eu vou pedir para você é fique atento. O que foi que ele fez e que deu errado? Não é isso, Padre? Isso mesmo. E aí nós ficamos, quando ficamos atentos e não fazemos aquilo que nós achamos que vai dar certo, mas que nós já vimos que é errado, é por aí que vem a maturidade. É como o menino, né? Ele diz assim, eu percebi que para ser escutado eu precisava escutar também. Então é isso. Padre, daqui a pouquinho, ó, aliança, daqui a pouquinho, ó, aliança nas mãos e você vai ver só que nós vamos ter a bênção, essa bênção tão especial, que eu estou assim numa ansiedade, sabe também, de todos os casais serem abençoados. Mesmo que só esteja ele aí nessa sala ou então nessa cozinha, a TV está ligada, nós vamos nos colocar em oração e você vai pedir pelo seu matrimônio. Mesmo que hoje você esteja nesse minuto, agora sozinha, sozinho. Você vai com a aliança em mãos, ficar segurando assim e nós vamos receber a bênção do Padre Rafael. Eu vou, nesse momento, rezar por todos os casais e nós vamos pedir a bênção desse bom Padre Rafael. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. E agora nós vamos fazer dez vezes a invocação, se você pode, faça como eu, coloque sua aliança na palma da mão e reze junto comigo e com o Padre Rafael. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus, Pai de amor e de misericórdia, alcançai neste momento todos os casais E abençoai essas alianças para que elas sejam e continuem sendo sinal da tua fidelidade na vida desses dois. Resolva as brigas, as discórdias, os pensamentos ruins, o coração magoado. Fazei, Senhor, com que a reconciliação aconteça em todos os lares, principalmente na vida dessas pessoas que agora apresentam suas alianças para serem abençoadas. Que o Senhor as proteja e as guie sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Padre, bom, né? Posso te pedir para apagar a vela? Com certeza. Nesse momento, a vela se apaga, mas você sabe que você continua sendo sinal de luz nesse nosso mundo aí, na sua casa. À meia-noite eu vou estar com você. Você reza comigo? À meia-noite aqui pela Rede Vida? Conta comigo. Tchau. Quem nos uniu foi Deus para fazer um só. Você e eu.